Olha onde nós vamos hoje! Mais nova loja da Disney, acabou de inaugurar. Gente, dá uma olhada nesse painel, sério, a Minnie. Olha o... Ai, olha o pateta! Meu Deus, olha o tamanho disso, gente! Vamos conhecer, tô empolgada. Gente, olha o tamanho disso, tá muito, muito, muito lindo. Venham conhecer. Que lindo! Ai, a Disney é impecável, né? Ai, eu amo. Olha a entradinha dela. Ali já tem estacionamento, que é maravilhoso. E aqui, gente, International Drive, tá Coração de Orlando. Então você vai acabar passando por aqui, ali, a Icon Park. E vale muito a pena dar uma passada, né? Vamos ver. Olha essa orelhinha comemorativa de 50 anos, que coisa mais maravilhosa. Tem essa também, toda no paetê. E esse globo, que coisa linda. A saboneteira, que faz espuma com o formatinho do Mickey. Só que é uma febre, R$19,99. E essa garrafa com vários e vários ícones da Disney. O Uri, o Simba. Ai, gente, é muito lindo. E falando no monorail, R$124,00, a réplica do monorail. Olha a entradinha. Ai, é muito lindo. E esse aqui, ó. Caminhão. Que coisa mais linda. Nossa. Olha esse baleiro, que é Space Earth. Que coisa mais linda, gente. E essas canetas aqui, ó. R$7,99. Pateta. Mickey. Tem aqui da Minnie. E esse aqui do Pato Donald. É, eu amo Pato Donald. Gente, olha o livrinho de autógrafos. R$15,00. Canetas por R$7,99. Esse aqui é o porta-moedas. Porque você pode pegar moedas diferentes nos parques. Olha o cubo mágico. E esse chaveiro, que coisa mais maravilhosa. Olha. Nesse tom também. Essa é a orelhinha que eu sempre uso. Que vocês perguntam. R$29,99, que é o padrão da Disney. Muito linda, né? E essa caneta aqui? Linda, né? Olha se esses não são os cadernos mais maravilhosos que você já virou na vida. Olha, da Bela e a Fera, Princesa e o Sapo, Cinderela. Ai, que lindos. R$15,00 as canecas. R$25,00 os copos. Muito lindo. É muito lindo. É muito capricho, não é? Ai, não dá. Gente, as peluças comemorativas dos 50 anos. R$29,99. Tem a Margarida. Tem o Pato Donald. O Pateta. Olha que lindo. E esse aqui ilumina, gente. Olha que coisa linda. Vim abastecer o Quirizito. E eu vou dar uma dica pra vocês, que é o seguinte. Quem tava na primeira temporada de Orlando, lembra, né? Arrombaram a porta. Tentaram arrombar a porta do meu carro. Não conseguiram levar nada. Mas olha como é que ficou a porta. Tá, gente? Então, não deem mole. Orlando é seguro. É seguro. Mas a gente não pode dar mole. Não pode deixar a compra dentro do carro. Tem que colocar as coisas em cofre. Eu tô avisando, não é pra trazer medo, não. Mas é porque dá ruim se você não se cuida, ó. Caramba, a gasolina não para de aumentar. Chocada. Já falei, né? Quando eu comecei a morrer aqui, eu pagava R$30,00. R$46,00. R$46,00, gente. É muita diferença. Como é que tá no Brasil o preço da gasolina? Me comprem.